Boa noite. Os servidores públicos de Cubatão completaram hoje dois dias em greve. Uma decisão da justiça na noite de ontem determinou que 80% dos trabalhadores voltassem ao serviço em caráter de emergência. Alegando não ter sido notificada, a categoria voltou às ruas para mais um dia de protestos. Os servidores se reuniram em frente ao passo municipal. Levaram faixas e cartazes para protestar. Em greve há dois dias, a categoria pede o pagamento de benefícios atrasados. Nós temos férias atrasadas, temos benefícios que desde o ano passado não são pagos. Sexta básica vale alimentação, vale transporte. A situação piorou depois do protesto de ontem, que terminou em confusão entre os servidores e a polícia militar. Os trabalhadores estavam em frente à Câmara Municipal para assistirem um telão a votação dos vereadores. Sobre o pacote de medidas encaminhado pelo prefeito Ademar Oliveira, quando a confusão começou. Na tarde de hoje, Jair ainda carregava a marca do confronto. Assim como atingiu num local que não teve uma gravidade muito grande, apesar de eu ter sentido dor e não ter dormido muito bem à noite, poderia ter acertado num olho ou num outro lugar e machucar mais. Para os servidores, a aprovação dessas medidas, chamadas por eles de pacote da maldade, vai prejudicar os direitos do funcionalismo público. Quais prejuízos esse pacote pode trazer? Por exemplo, a questão da redução dos valores de férias, que hoje é de 100%, passaria 50%. Redução nos valores repassados pela Prefeitura, da parte patronal, à Caixa de Previdência, ao nosso Fundo Previdenciário de Aposentadoria. A base de cálculo vai ser alterada. Com essa alteração, a Prefeitura vai passar a pagar um pouco menos do que paga hoje. E isso, a longo prazo, vai gerar um prejuízo ao Fundo de Previdência também. Além disso, está estipulando o limitador para a cesta básica. Os servidores acenderam velas e carregaram flores como forma de luto para iniciar uma passeata pela cidade. Os servidores públicos de Cubatão estão saindo num ato simbólico, representando o enterro da carreira do servidor público cubatense. Pela manhã, mais protestos em Cubatão. Os servidores fizeram uma passeata pela Avenida 9 de Abril, a principal da cidade. O trânsito foi bloqueado no sentido centro. O secretário de Cultura e Educação da cidade lamentou a confusão de ontem. Ele afirma que foram feitas várias reuniões, inclusive com a presença dos sindicatos, para discutir o pacote de medidas. Os representantes dos sindicatos têm dito que essas reuniões foram oficiosas, não foram oficiais. Como pode ser uma reunião oficiosa, acontecendo dentro do gabinete do prefeito, com a presença do prefeito, com a presença de secretários, com a presença, muitas vezes, de vereadores, inclusive, de várias categorias presentes. Outra coisa, reuniões que foram fotografadas, que foram filmadas, que tiveram áudio delas gravados e repercutidos. O secretário também falou sobre a decisão judicial, que determinou que 80% dos servidores voltem ao trabalho. Para que pudesse garantir os serviços essenciais, a educação, a saúde, o serviço funerário, a limpeza, etc. O que acontece? Até hoje, pela manhã, os sindicatos ainda não haviam sido notificados. Nós, em função de que havia uma mobilização, especialmente dos professores, orientando os pais para que não levassem seus filhos às escolas, porque a greve seria de 72 horas, ontem nós ainda fornecemos os ônibus que são pagos pela prefeitura para o transporte dos estudantes. Hoje, nós não colocamos o transporte. Onde havia 95% dos servidores da educação em greve. Hoje, são 90%. Hoje, 70% das escolas ainda estão fechadas. Mas eu creio que, com a notificação, eles passarão a cumprir a determinação judicial da liminar e amanhã nós vamos fazer com que os ônibus voltem a buscar os estudantes em suas casas. Em nota enviada à redação, a Câmara dos Vereadores de Cubatão lamentou os episódios ocorridos. Esclarece que o reforço policial só foi solicitado a fim de assegurar a entrada dos vereadores ao seu local de trabalho. No entanto, condenou o uso da violência para reprimir qualquer ação do movimento grevista. A sessão ordinária foi realizada sem a presença de populares, em virtude de uma orientação da Polícia Militar, que considerou que a segurança tanto de vereadores quanto de manifestantes estaria em risco. Os projetos em questão foram aprovados com emendas dos parlamentares, que garantiram o retorno de 60 para 90 dias do período da licença-prêmio e o aumento do teto salarial para a percepção da cesta básica, que inicialmente equivalia aos atuais R$ 5.000 e passou para o equivalente a R$ 8.000. E a inclusão de mais três faltas médicas para o caso de servidoras gestantes. Uma carga de 546 quilos de cocaína foi apreendida hoje no Porto de Santos por equipes da Receita Federal. A droga estava escondida em meio a um carregamento de miúdos de frango congelado. Os entorpecentes tinham como destino final o Porto de São Petersburgo, na Rússia, mas a suspeita é de que ela seria descarregada no Porto de Antuérpia, na Bélgica. Pousada pega fogo na Pompeia, em Santos, e duas pessoas ficam feridas. O incêndio começou por volta das quatro da manhã, nessa pousada que fica na rua Almirante Custódio de Melo, no bairro da Pompeia, próximo à praia. As chamas tiveram início na parte superior do sobrado. Frederico estava dormindo e acordou com um barulho. Todo mundo saiu da casa 11 ali, falando, olha, a casa do lado estava pegando fogo, pegando fogo. Quando eu fui ver no quintal, aquela fumaceira preta. Henrique é funcionário do local. Ele conta que no quarto, onde começou o fogo, um casal estava brigando. Eles brigaram a noite toda, e quando foi de manhã, houve o princípio de incêndio. A gente não sabe como foi, por que foi, né? Justamente, fiação não foi, porque a fiação do prédio é novo. Então, não tem como ter sido curto-circuito, princípio de incêndio, nada disso. Desesperados com as chamas, o casal pulou a janela. Eles foram socorridos com ferimentos leves, encaminhados para a UPA Central. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. A perícia ainda vai apurar as causas do ocorrido. O funcionário ouvido pela reportagem não soube informar os prejuízos materiais dentro do imóvel. Homens armados invadiram uma agência bancária da Caixa Econômica Federal em Guarujá durante a madrugada. A unidade fica no bairro Santa Rosa. No local, houve troca de tiros entre a PM e os criminosos. De acordo com a polícia militar, houve perseguição. Mas os bandidos conseguiram fugir em dois carros. Os veículos utilizados foram abandonados e eles teriam escapado de barco. A quantia levada não foi revelada. A agência ficou fechada durante todo o dia. A CETESB concedeu no início desta semana a licença ambiental definitiva para que o VLT opere no trecho entre o Terminal dos Barreiros, em São Vicente, e o Terminal Porto, em Santos. O veículo leve e sob trilhos vinha operando com uma licença provisória. O serviço transporta uma média de 54 mil pessoas por dia e funciona das 5h30 da manhã até as 8h da noite. A partir de abril, o horário será estendido até as 11h30 da noite para beneficiar os estudantes de escolas e faculdades noturnas. Começa neste domingo, no Sesc Santos, a edição 2017 do Tocando Santos. É o 23º ano que o projeto é realizado. A abertura acontece com a Orquestra Dias Sinfônica do Estado de São Paulo, com regência de João Maurício Galindo e participação do Nelson Aurestrel. A apresentação começa às 6h da tarde. Outras nove apresentações mensais compõem o calendário do Tocando Santos, A tradicional Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a USESP, que acontece em dezembro na Praia do Gonzaga, ainda não está confirmada. E a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos inicia a temporada 2017 amanhã. O concerto terá obras de Beethoven, Finzi e Sansan. E será conduzido pelo maestro José Consani no Teatro Coliseu. E é com o Consani que eu converso agora. Boa noite, Consani. Seja bem-vindo ao Caderno Regional e obrigada pela presença. Obrigado. A gente que agradece a presença. Eu queria que você falasse primeiro sobre a expectativa do concerto de amanhã. Vocês ensaiaram muito. Ah, sim. Bom, a expectativa é sempre grande, né? A expectativa é que o público goste, que a gente faça tudo direitinho. Pode ser Sinfonia de Mahler ou Brilha, Brilha Estrelinha. A expectativa é sempre grande. Bom, é a abertura da temporada, mais um ano, né? Que a orquestra tem suas apresentações com uma certa regularidade. Mais um ano de trabalho por vir. Tem muitos projetos pela frente ainda. E o programa do concerto de estreia, o que você pode adiantar sobre ele? A gente faz... é um programa interessante. A gente buscou algumas coisas um pouco fora da curva, né? Que a gente pudesse fazer de novidade. E acabou sendo um programa alemão, meio que feito por gente que não é alemã. É um Wagner que não é Wagner, um Mozart que não é Mozart. E o Beethoven que é Beethoven de verdade. Então a gente tem uma abertura do Beethoven, de uma peça de teatro do Goethe, que ele fez a trilha sonora, né? A trilha incidental. E essa abertura é muito famosa, toca-se muito, que é a abertura Egmont. E aí depois tem uma peça só para cordas, de um compositor britânico chamado Gerald Finsia, do início do século. Então é uma escrita um pouco diferente, um pouquinho mais densa. Já é um Wagner, pós-Wagner, assim, de encaminhamento harmônico e estrutura de escrita. Bastante interessante. E depois a gente tem o Sansan, que é um compositor francês. Mas ele tem essa sinfonia que é uma espécie de homenagem a Mozart e Beethoven. É uma sinfonia clássica nos termos de estrutura, de linguagem. Mas tem as francesistas, né? Então, e acho que a orquestra não fez isso ainda, desde que ela é orquestra. É, esse é o debut da orquestra, essa sinfonia. E nessa temporada, quantos concertos vão ser ao todo? A gente tem em Santos nove concertos. Onze da nossa temporada oficial no Teatro Coliseu, que é toda a última quinta do mês. Tem a nossa participação no projeto Tocando Santos, que é dia 6 de agosto, se não me engano. É o primeiro domingo de agosto, normalmente. E depois temos mais dois concertos ainda. Uma Sala São Paulo, provavelmente em setembro, e o concerto nosso tradicional, Campos de Jordão. Que ainda não tem definido data, eles ainda estão se organizando lá. A agenda está cheia. A agenda está cheia. Com o Sânio, a gente separou um trecho de umas apresentações da Orquestra Sinfônica de Santos. Vamos dar uma olhadinha. Claro. A agenda está cheia. Muito bonito. E neste momento, a gente acabou de ver o maestro Luiz Gustavo Petri, que está regendo a Orquestra Sinfônica da cidade de São Paulo. Então, neste ano, a gente vai ver você mais à frente dos concertos aqui em Santos. Talvez. O Guga, na verdade, ele não está fixo no teatro. Ele está como regente convidado, mas é bem provável. A gestão do teatro municipal mudou agora recentemente, com a troca do governo do município. E é bem provável que o Guga participe de bastante coisas dentro do teatro. Tomara. É bom para ele e bom para mim. Ele é sensacional também. Já entrevistei ele algumas vezes, tem uma experiência. O Guga é incrível. Foi inspiração para você? Foi. Foi meu professor, na verdade. Durante um tempo, eu fiz aula com ele. E quando ele precisou de alguém para cá, ele falou, vamos lá, vamos ver que droga que eu fiz. E deu certo. Estamos aí. É ótimo trabalhar com ele. Que bom. Agora vamos falar um pouco de você. O que levou você a optar pela música erudita? É uma coisa diferente para os jovens, né? É, mais ou menos, né? A escolha da música erudita não foi exatamente uma escolha consciente, não foi um plano, mas foi a decorrência de uma série de acontecimentos e de caminhos que foram aparecendo. Eu, quando entrei na faculdade de música, quando eu decidi fazer música, foi com música popular. Eu entrei na faculdade para fazer composição. Eu era guitarrista e queria seguir na profissão dessa maneira. E o meu curso de composição era vinculado com o curso de regência. E lá na faculdade, obviamente, o enfoque era muito mais para a música erudita. Eu acabei me identificando muito mais como professor de regência do que de composição. E aí as coisas foram indo para lá. Mas eu sempre gostei de música erudita, mas comecei a estudar mesmo nesse caminho na faculdade. Pela sua experiência, você acha que os jovens se interessam por música clássica ou eles têm um certo distanciamento? Se interessa, sim, essa coisa do preconceito que tem com a música clássica, essa ideia de que é uma coisa chata, brega, coisa de velho, é muito mais da falta de conhecimento, eu insisto sempre e digo isso, muito mais falta de conhecimento que eu digo, é do contato do que um gosto estabelecido através de referências de verdade. Tem muita gente que vai em concerto, muita gente jovem. O nosso concerto tem uma molecada, molecada que eu digo é como se eu não fosse, né? Nós, né? Pois é. Mas tem gente de adolescente, início da juventude, dos 20 e poucos anos, que vão lá assistir. Sempre digo, eu trabalhei numa orquestra jovem em Guarulhos, que na frente tinha um calçadão desses, como é a Avenida Paulista em São Paulo, onde os skatistas aproveitam. E todos os nossos concertos, eles vinham lá, botavam as camisetas, entravam no concerto, assistiam e depois voltavam para andar de skate. Então tem interesse, sim. É legal, a molecada curte. É só conhecer. Essas apresentações gratuitas, então é uma forma também de incentivar a conhecer, assistir, assim... De democratizar o trabalho que a gente faz e essa parte da música, essa parte da cultura. Deixar isso acessível para quem quiser ir. Não tem... Teatro não tem norma de conduta, não tem norma de vestimenta, é só ir lá, pegar o ingresso, entrar e curtir. Com a sua formação na área da música, tudo, você é regente, auxiliar, né? Há quatro anos já. Quatro anos. Vai fazer agora em abril. Eu, então, comecei a tocar estudando guitarra, né? Eu era roqueiro, sou eu hoje, até hoje. Ainda toco, mas deixou de ser o meu objetivo. E na época da faculdade comecei a estudar piano, porque fatalmente é a nossa ferramenta, né? Tem aquela ideia de que maestro tem que tocar todos os instrumentos, mas não é bem assim. Faz parte do nosso aprendizado conhecer o funcionamento de cada um deles, mas tocar não tem tempo na vida para fazer tudo isso. Ou você toca um direito, ou não toca nem um... Tem que ter foco. Tem que ter foco. E qual foi o momento, assim, da sua vida que você falou, quero ser regente, escolhi isso para mim? Então, como disse, na faculdade eu acabei tendo contato com outro universo, que era esse universo da música erudita, e comecei a me apaixonar muito por isso. E eu sempre gostei de música clássica, mas tinha pouco conhecimento. Minha família, não tem ninguém que conhece música ou que pôde me passar algum tipo de conhecimento nessa área. Então eu tomei contato mesmo com isso na faculdade. Comecei a gostar muito, e a ideia de compositor, que era a primeira, me pareceu um tanto quanto delicada, né? Porque são poucas as orquestras, são poucos os compositores que a gente tem hoje. No século XX não tem uma produção muito significativa de peças para orquestra. Eu comecei a ver arriscado um pouco a minha atuação como músico nesse sentido. E a possibilidade de frustração me pareceu grande. E eu comecei, como mencionei, minha proximidade com o meu professor de regência, do ponto de vista de maneira de entender as coisas, de processos e de música. Eu acabei logo indo trabalhar com ele, em vários projetos que ele tinha, e aí acabei entrando... Então foi na faculdade mesmo? Foi na faculdade mesmo. Eu falei, bom, regência pode ser uma possibilidade mais real do exercício profissional. E deu certo, né? Deu, assim esperam, né? Tá rolando. Com 33 anos, já é regente auxiliar aqui de Santos. Tá rolando, é, pois é. Que bom. Espero que daqui para o mundo. Com certeza, a gente também. Agora para a apresentação que vai acontecer amanhã, convido o pessoal que está em casa a assistir, ir até lá, não só amanhã, mas todas as últimas quintas-feiras do mês. Ótimo. A Orquestra Sinfônica de Santos se apresenta toda a última quinta dos meses, fora julho, que é o concerto de campos, e dezembro, que a gente antecipa uma semana por conta do Natal. Então, na semana do concerto, a gente, a distribuição dos ingressos acontece no Teatro Coliseu, segundas e terças das nove às treze, segunda, terças e quartas das nove às treze, e no dia do concerto, a partir das quinze, é só ir lá retirar o ingresso, a orquestra toca às oito e meia, venham conferir, é de graça, é de vocês, aproveitem e prestigiem. Quanto tempo, mais ou menos, de duração? Nosso concerto tem, em média, uma hora, mais ou menos uma hora, uma hora e vinte, depende do programa, mas gira em torno disso, nunca muito além, menos quase nunca. Tá, ótimo. Todo mundo está convidado, então. Estão todos convidados, vamos lá. Consane, muito obrigada pela sua presença, pelos todos os agradecimentos. Eu que agradeço pelo convite, é ótimo participar e ter o nosso trabalho divulgado. Quanto mais gente souber, mais gente lá para ver. Com certeza. E mais feliz a gente fica, obrigado. Boa sorte amanhã. Obrigado. Muito obrigada e boa noite. Futebol. Jogando em Uricumurça, a portuguesa Santista venceu ontem o Atibaia por 2 a 0 e subiu provisoriamente para a sexta posição do Campeonato Paulista, com 23 pontos. A Briosa abre o placar no fim da primeira etapa, com um chute do atacante Fernando, 1 a 0. No segundo tempo, Vinícius Machado cruza e Fernando marca outro, de cabeça. O jogador é o artilheiro da competição com oito gols. Final em Uricumurça, portuguesa Santista 2, Atibaia 0. Não esperava isso não. Comecei a jogar de atacante no ano passado, no Flamenguinho de Guarulhos, fiz alguns jogos, aí vim para cá como lateral. Aí o Ricardo me utilizou no atacante, graças a Deus. O primeiro jogo que eu tive aí, entrei, fiz o gol e continuei de sequência nessa profissão aí. O importante hoje foi o que eu falei para eles, foi conseguir a vitória, a disposição que o time não teve lá no começo do jogo. E eu não abro mais mão disso e nem eles. Isso já é uma conversa já superada. E eles estão em parabéns hoje pela personagem que eles tiveram. O Atibaia abdicou do jogo depois, tirou tudo que foi jogador baixo para colocar a cara alta lá na frente. E a gente tem que dançar a música que colocar na vitrola. Na entrevista coletiva, o técnico Marcelo Fernandes fez uma análise do próximo adversário, o São Carlos. O jogo é no sábado, fora de casa. A equipe já provou que fora de casa tem condição de conseguir um bom resultado. E é uma oportunidade, foi o que eu falei para eles, nós vamos provar para nós mesmos em São Carlos, que a gente tem condição de fazer outro belo jogo. E o Santos enfrenta o Novo Horizontino daqui a pouco, às 9h45 na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O técnico Dorival Júnior vai poupar seis jogadores. Lucas Veríssimos, David Brás, Vitor Ferraz, Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Mas Eca, Thiago Maia, Vanderlei e Vitor Bueno estão à disposição da equipe. Caso vença, o Peixe garante o primeiro lugar no Grupo D. O Alvinegro Praiano lidera a chave com 19 pontos. Já o Novo Horizontino ocupa a vice-liderança do Grupo C com 15. No mesmo horário, Palmeiras vai até Campinas para encarar a Ponte Preta. O São Paulo enfrenta o São Bernardo fora de casa. Já o Corinthians recebe o Linense em Itaquera. Mais detalhes sobre a rodada você confere no Santa Portal. Vamos falar agora de Karatê. No último final de semana, três atletas da Unisanta viajaram para Pernambuco e se classificaram para participar de campeonatos internacionais da modalidade. Matheus Bortolomazzi tem apenas 13 anos e um talento que já dá resultados. O caçula da equipe de Karatê da Unisanta foi campeão da seletiva realizada no último fim de semana em Pernambuco, na categoria Sub-14. O atleta garantiu vaga para o Sul-Americano, que acontece em junho na Bolívia. Vai ter que treinar bastante, é um campeonato que é a minha primeira vez e é um nível mais alto já, internacional, pessoas de países diferentes, modos de luta diferentes, então tem que treinar bastante. Brenda Padilha é outro talento precoce da equipe. Com 17 anos, ela venceu na categoria Sub-21 e vai participar do Sul-Americano pela quarta vez. Foi o meu primeiro ano que eu estou subindo na categoria adulto, agora. Foi uma experiência incrível para mim, eu achei que eu tive um resultado bom, apesar de não ter alcançado a vaga no Sênior, eu cheguei muito perto e aí, graças a Deus, eu consegui alcançar a minha vaga no Sub-21. A mais experiente é a Erika Santos, com 28 anos. Ela é professora de Karatê e tem mais de 25 títulos na bagagem. Com o primeiro lugar da categoria Sênior, agora ela vai em busca do tricampeonato no Pan-Americano. A disputa está marcada para agosto na Argentina. Foi só o primeiro passo, agora a gente tem que treinar para o Pan-Americano e Sul-Americano e as outras competições que vão vir durante o ano. Nós lançamos o projeto Tóquio esse ano, a doutora Lúcia Teixeira, o Marcelo Teixeira, a família Teixeira abraçou e a gente entrou com cinco pessoas nessa seletiva. Três conseguiram um resultado muito bom, o Marcelo e a Thalita, que também eram alunos da FFES, foram alunos que formaram, também estão tentando, não conseguiram. Mas o importante é que a gente está dando passos largos com três atletas na Seleção Brasileira logo no começo do projeto. Então, realmente é uma coisa que surpreende e a gente tem atletas de grande valor vindo da base, que a gente está fazendo um trabalho de base ao profissional, é um time completo, muito importante. E a edição de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens do Caderno Regional em nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com.br. Eu volto amanhã com mais notícias de Santos e região. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri